Oi, minhas lindas e meus lindos! Tudo bem, gente? Espero que sim. Começando mais um vídeo aqui no canal. É o seguinte, gente, hoje é domingo e vou gravar pra vocês o nosso domingo, como que vai ser. Hoje vai ser um pouquinho diferente, porque a gente vai lá na Estiva. A gente vai estar indo lá. Nossa, gente, faz tanto tempo que eu não vou na Estiva, que eu nem sei qual foi a última vez que a gente foi. Mas antes de começar esse vlog, gente, eu quero muito, muito agradecer a vocês pelo vídeo que eu postei. Eu ainda, tipo assim, não sei explicar o que eu tô sentindo. Parece que a ficha agora tá começando a cair, que eu contei pra vocês uma parte que eu achei que eu nunca teria coragem de contar. Então, mas eu tô muito feliz e tô me sentindo, sabe, pensando que eu tirei um peso das minhas costas. E tô recebendo tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto apoio de vocês que, nossa, meu Deus do céu. Só Deus pra poder pagar cada um de vocês pelo carinho que vocês têm com a nossa família, né? Enfim, gente, eu tô muito feliz, tá? Muito grata, primeiramente, a Deus e depois a vocês por tanto carinho que vocês tenham me passado. Tipo assim, eu nunca recebi tanto carinho na minha vida. Enfim, bom, gente, então, continuando o assunto da estiva, né? A gente vai na estiva e aí vai ser um dia muito legal, né, gente? Hoje é domingo, tá um calor, mas um calor. Meu Deus do céu. O Rio de Janeiro acabou de tirar leite, aí eu, tipo assim, eu acordei faz pouco tempo que eu dormi tarde. Eu dormi bem tarde. E aí eu fiquei dormindo até tarde, só que eu acordei agora. Já pus aqui minha roupa, pus um biquininho aqui. E tô de short, mas eu vou nadar de short hoje. Ah, e uma coisa muito legal, o neném também vai. A gente vai passar pra buscar o neném e ele vai com nós também, né, estiva? Nossa, que susto. Oi, gente. O que você está com esse chapéuzinho? Ah, o meu outro que está reclamando. O que foi? Oi, filha. Oi. Fala oi, pessoal. Oi, tchau. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Ai, que gostoso, mamãe. Vem cá, Joãozinho, falar oi. Oi, gente. Tudo bem com vocês? O Joãozinho tava chorando. É, né? É, né? Não, porque ele tá com o seu boizinho. Não, mas ficou a mão. Não, dedinho. Olha a marca ficou. Ó, então. E aí Vamos lá. Gente, já estamos aqui na cidade, nós passamos uma padarinha, a Rupert comprou pão e... O que chegou para o Rio? Presunto. Então a gente vai comer lá no Rio, que é agora a gente vai arrumar salgadinho, bebendo coca. E não vai lembrar buscar o Rio, né? Então vamos que agora a minha tem que voltar. Ó, gente, estamos aqui entrando na fazenda que eu nem trabalho. Olha, para quem conhece essa fazenda e acompanha o canal muito tempo, sabe que era onde minha sogra morava. Minha ancha de morar naquela outra casa que eu não pagou. Eu gravei até o mini. Carrinhos. É. Ó, o dedé. Ó, gata, todo mundo vai sentar aqui. Oi, neném, roubou minha bruxa, hein, bandido? Chega para o canal aqui. Sim. Oi, galera. Olá, galera. Oi. Gente, olha, tem aqui... Ah, nós acabamos de chegar. É porque eu estava aqui lembrando que a Yara não apareceu no canal. Oi, gente. Peraí, cadê? Peraí. Peraí, pronto. É só isso. Chegamos aqui, ó. E, gente, está um calor aqui, meu Deus do céu. Opa, Lia. Segura. Olha, agora eu vou pôr ela, tá? Olha, agora eu vou pôr ela. E chegou aqui, está assim. É a estiva verdadeira. Estiva. Você viu? Ela é original. Aninha. Oi, João. Oi. Como é que você falou? Que a estiva é o quê? Verdadeira. Verdadeira. Que a estiva é verdadeira. As outras são falsas. Mamãe, olha aqui. Olha, filha. E você, neném? Tá sumido, né? Ah, trabalhando demais, né? É, né? Olha. Abandonou a família. Oi, eu te lembro. Quer ser da gente? É, Ana. Então, para aí. Então, vem cá de mim. Vai, titi. Vem, Ani. Não quer, não? Ani, lembra a estiva? Eu lembro. Você vai machucar se você quer que a estiva. Amor, faz quanto tempo que a gente veio aqui? Nossa, muito tempo. Gente, eu não sei nem qual foi a última vez que a gente veio aqui. Faz muito tempo. Nós já estávamos indo para os outros, sim. Não, não. Não. Foi muito tempo. Muito tempo. A gente não tem mais o mesmo valor, não sei lá. O mesmo valor? Nada. Sempre foi de graça. Vou te explicar o que é. Aqui, aqui... Sempre foi de graça, amor. Mesmo valor. Quer dizer... Ai! Não está mais a nenhuma coisa. Antigamente, você vinha para cá, aqui era muito mais torta. Como assim? Eu, para mim, é uma coisa. Amor, o poço era coisa muito massa, muito mais linda. Era, não é, Ariadna? É. Nem se compara hoje com aquela areia. Não tinha. Ela era fúbida, ela era grandão. Ah, mas a natureza vai mudando, né, amor? Sim. Olha quem está ali. Está na areia doida. Oi, eu achei que ia beijar demais, não. Oi, Vitoru. Vai demorar, né? É que eu achei que eu já saí cedo. Ai, que soltante. Olha, minha aminha, minha linda. Dá um beijinho, né? Dá um beijinho, dá um beijinho. Vitoru. Não, então não dá, então, não. Oi, gente. Parade. Oi. Dá um oi aqui. Ok. Ah, você está gravando? Oi, gente. Estou. Até chegar gravando. Vem, Vitoru, vem. Nem vê. Está gelada. Olha, Aninha, tem que pôr o chinelinho assim, ó, filha. Põe o chinelinho assim, filhinha. Agora eu tiro assim e deixa aqui, tá bom? Quando a gente for sair, a gente pega. Vai, Aninha. Vai, Jô. Ah, você vai querer entrar. Ah, está gelada. Já desisti da vida. Nossa, ali, gente, tanto de peixinho, ó. Olha, o dede vai com o cojãozinho. Vai, Aninha. Vai, Aninha. Vai, Aninha. Ai, que lindo. Vai ficar aqui no seu bolo. Oi, Aninha. Não, 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 não. Não, 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 não. Você ganha nadar mesmo? Não, não, não. Não, 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 não. Nada. Vai, Aninha. Oi, filha. Vai, Joãozinho. Você está de boia. Bate sozinho. Vai, João. Vem, então. Espera aí. Espera aí. Vai, Dedei. Solta ele pra você ver. Agora mergulha, João. Mergulha. Está mergulhando até lá, meu irmãozinho? Não. Não vou. Mergulha agora pra nós ver. Vamos mergulhar assim pra nós ver. Deixa eu dar conta aí. Oi, só que peixe, meu Deus. Oi, está gelada já. Está muito boa. Está muito boa, João? Vai, pode ir, Joãozinho, vai. Vai, mané, você tem boias, João. Mergulha agora, mergulha aqui, vamos? Nossa, água está afim. Um, dois, três, e... Aí eu vou... Vai, um, dois, três, e... Vai, um, vamos? Vai, João. Vai, João, mergulha pra nós ver. Vai. Vai, Joãozinho, faz assim. Vamos embora. Me dananço. Como você fez lá na praia. Vai, João, mergulha. Já sei onde que eu vou. Vai lá no direito, pode ir lá. Vai, gracinha, gente. Primeira vez que é nada, eu souzinho assim, né? Você está perdendo mesmo? O neném é doido. Vem lá, amor, sozinho. Segura, segura aí. Segura, João. Eu queria ter a coragem de jogar. É ralinho, João. Ela olhou pra água. Com pedra, né? Vou lá. Não, a carreira é muito doido. A carreira é muito doido. Olha os peixes. Ah, papai. Não, não, não. Vai, João, vai. Olha os peixes, a mãe que eu estou falando. Ai, filha. Vamos fazer eles vindo. Tem que a mamãe está toda tão orgulhosa do Joãozinho, aninha. Olha aqui pra mamãe. Olha aqui, Sara, ó. Fazer igual na pesada na praia. Pega um pouquinho de areia, ó. O truque deles, ó. Olha lá, olha lá. Eles jogavam, igual a mãe pra levar a comida, eles jogaram aí assim, ó. Olha os peixes. Olha, olha, sabe que a mamãe está orgulhosa do João? Porque é a primeira vez que ele entra no rio sozinho, assim, ó. E mergulhar, mergulha também? Põe a cabeça dentro da água, não, hein? Nossa, Deus. Não molha ela, não, filha. Ela não tem ciência, filha, filha. Oi, João. Oi, João, a água tá boa? Tá, muito. Muito boa? Quer nadar? Quero, só não tô com coragem. Vai lá. Tchau, tchau. Oi, amor. Vai, Sara. Vai, Sara. Viu? Viu? Ah, viu? Viu? Viu, espera, viu? Viu? Ah, não. É muito gelado. Preparou a lua até a sete. Viu? Eu não sei lá. Viu? 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 Morreu o cabelo, amor? Faça ponta, hein? Gente, a água dói. Dói, a barriga da gente queima, assim, ó. De todo mundo que tá gelada. Vem, moinho. Não tá gelada? Vai lá. Vem, moinho. Vai. Vai. Um, dois, três, um. Vai. Ô, ele vem sozinho. Eu sou ainda. Vão ser dando bobeira lá, hein? Aquele dia nadando. É. Vai lá agora pra lá, papai. Vem. Agora bate os pezinhos, vai. Vai. Bate forte. Você quer a mamãe? Eu quero a mamãe. Vai, bate os pezinhos pra vir. Galerinha, ó. Ó a cateleira, que legal. Dá pra ir lá nela, ó. Tem uns lambarim mordendo meu pé, que eu vou mostrar pra vocês. Pera aí. Vai, João. Vai, João. Tá não Vai Agora vamos subir pra cima Vai Vai mergulhando Tá, peraí que eu vou entrar com a câmera dentro da água Pra ver se você tá mergulhando mesmo Um, dois, três, cinco Vai Então vai, mergulha Vai, João Me conta pra conseguir tirar o neném do alívio Mãe Juntou com os machos dele Neném não pode juntar com os machos dele Mãe, meu Deus, olha os assuntos Meus não, moça Estava todo chulha Não, olha aí Vai, Nara Eu falei pra você esperar Você não escutou Vai, prima Não, você tem que pular de conta Aí você vai falar Ei, Juntou Você vai tomar de conta? Não vai Não vai Não vai Não vai Não vai Não vai É É É É É É Você vai também, amor? É Eu também Eu não queria ela Gente, eu queria que ela fossem Eu não sei, mas eu não sei Eu entendi! Não, ele entendeu isso! Tá indo de novo! Eu entendi! Vai! Vai! Segura! Vai, prima! Vai! Segura! Mentira! Vai, Sara, estica as pernas rápido Se você ficar dobrada, você machuca, amor Vem, prima! Segura! A semana para, gente! Gente, ó Vamos ter que ir embora já Agora já é 2h40 E a gente precisa ir embora pra tirar leite ainda Toda vez que a gente vem aqui A gente, tipo, tira o leite cedo Vem aqui um pouquinho e vai embora Porque como nós temos que tirar leite, né? Cedo de tarde Não dá pra ficar o dia inteiro Aí sempre é muito corrido Nossa! Ó! A Aninha tá dormindo com um piquinho assim, ó Tá um pouco A Aninha já veio deixar o Aninha aqui, ó Na casa que ele tem morando Oi! Esse não tá governando, né? Ele tá indo embora Agora tá cheio Bom, gente Olha essa cara de cansada Agora são 8h55 da noite E não gravei pra vocês a hora que a gente chegou É... Quando a gente chega assim de Rio Eu não sei vocês Mas eu fico muito lesada Tipo, muito som Muito cansado Então eu nem gravei muito pra vocês E também eu até esqueci de gravar E aí, gente, no meio do caminho A gente encontrou o Wilber O meu cunhado O meu cunhado E aí ele foi E ele veio aqui pra casa Aí eu tava conversando com a esposa dele aqui Dando atenção pra eles Tudo mais Fazendo a janta E agora que eu sentei aqui E lembrei Que eu não continuei o vlog, né? Pra vocês Eu parei lá Acho que a última coisa que eu gravei pra vocês Foi... Entregando o neném Lá na fazenda Onde que eles trabalham E aí ficou nisso mesmo A Yara tá tomando um banho Eu acabei de fazer janta Acabei de ligar ali, ó O fogo E... Pus as panelas ali no fogão a lenha Dei uma organizadinha aqui na cozinha Porque tipo, gente A minha cozinha tá muito, muito suja Precisa dar uma faxina E é isso Aí agora o pessoal vai vir jantar E aí eu gravo pra vocês um pouquinho, gente Eu tô, assim, muito cansada Essa noite eu não dormi muito bem E... Nossa, eu fui dormir super tarde E aí eu tô... Bem... Com muito sono Deixou um toque o fanguinho Meu Deus do céu Mas tá bom Aí eu vou chamar o pessoal pra jantar E aí eu gravo pra vocês um pouquinho aqui, tá bom? Vou mostrar pra vocês o que que eu fiz de janta Gente, não repara Porque, nossa, parece que é uma coisa Toda vez que quando chega a visita aqui em casa Eu tô sem verdura Aí... Quase que eu não tenho Mas tá bom Ó, deixa eu mostrar pra vocês o que eu fiz Fiz... Arroz Macarrão Feijão E... Bife Eu tomei uma saladinha de alface E vou lá chamar o pessoal pra poder jantar Meu Deus do céu, eu tô até alisado de sono O que é isso? É boa Hã? Vai, vamos ver Tenha coragem Tenha coragem? Uhum Tá papando? Tem Ó o Joãozinho aqui Ó Tá papando? Ó Ó Esse dia eu não sou É aqui Ó a Ana tá aqui O Wilbur Passou a sardinha inteira aqui com a gente Né? Só que nós ficou mais conversando Não gravei nada Até esqueci É É Tá gostoso, Joãozinho? Tá muito Nossa Que bocão Pimenta É molinho Quer? É ardido? É sim, não É extra forte Esse pimenta aí Deus me livre Olha o tanto que eu ponho O Wilbur sempre faz um teatro pra todo mundo pegar e com o pimenta Olha o tanto que eu tô ponho Deixa eu ver Olha essa pingou aqui Deixa eu ponho 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 pra você então Bom gente Nossa Deu um brancão aqui Olha o meu enfeite Meu cenário Minha pessoa ali Gente eu vou só passando aqui pra finalizar esse vídeo com vocês Porque eu estou editando ele e eu esqueci de finalizar Porque eu sou sempre assim mesmo Não sei porquê Ai ai Mas tá bom Um beijo Fiquem com Deus Amo vocês e até o próximo vídeo Ah esse vídeo como eu falei pra vocês foi gravado em domingo né E aí eu não postei pra vocês Eu tô postando agora porque eu acho que ficou muito legal Mas é isso Beijo amo muito vocês Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau Dá tchau prima Tchau